Fala tchutchucos e tchutchucas, palhaço tchutchuco mais uma vez aqui hoje com mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos e hoje eu trago mais uma parábola essa parábola se chama o eco da vida estava um menino e seu pai caminhando pela montanha de repente o menino cai e grita ai! e ele escuta a montanha responder pra ele ai! o menino acha estranho e fala assim quem é você? e ele escuta de volta quem é você? quem é você? quem é você? o menino já se irritou aqueles meninos se irritam rápido ele fala assim ah! seu covarde! sabe quem que veio do outro lado? ah! seu covarde! seu covarde! ai o menino ficou espantado e falou papai o que é isso? ai o pai dele falou assim quer ver meu filho? olha só! presta atenção! ai o pai respirou fundo e falou assim eu admiro você! ai o eco eu admiro você! admiro você! admiro você! ai o pai falou assim você é um campeão! campeão! a montanha respondeu você é um campeão! 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 meu filho sabe o que significa isso? algumas pessoas chamam isso de eco mas na verdade isso é a vida tudo que nós jogamos nela tudo que nós falamos ou fazemos na vida volta para nós mesmos então se você fizer coisas boas coisas boas multiplicadas vão voltar para você e assim vai ser a vida se você quer mais felicidade seja mais feliz se você quer mais amor seja mais amoroso e etc 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 é bonito isso né? nossa vida é simplesmente um reflexo das nossas ações a sua vida não é uma coincidência a sua vida é uma consequência de você mesmo eu acho tão bonito essas coisas eu me amo! eu também! eu também! eu também! eu também! o eco meio até distorcido eu sou demais! eu também acho! eu também acho! eu sou o palhaço tchutchuco é o mais maluco! o mais maluco! o que? esse eco está muito doidão mas é uma brincadeira que eu quis fazer com vocês aí para a gente entender essa parábola o eco da vida eu espero que você tenha gostado se você gostou deixe um like se inscreva no canal para você ser um tchutchuco ser uma tchutchuca e ative também o sininho das notificações que assim que eu lançar um novo vídeo você já vai ficar sabendo e também compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos pode ser que tenha outras pessoas precisando entender um pouco mais sobre o eco da vida então eu agradeço demais a sua atenção o seu carinho a sua audiência um grande abraço para você um grande beijo fique com Deus fique em paz e a gente se vê já já no próximo vídeo e tchau o que o o Eu amo você!